Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro neste Domingão, bastidores seguindo agitados pelos lados da Toca da Raposa 2, vamos falar aqui sobre chegada de Cássio, como que deve ser a vinda de Cássio ao longo desta semana, e o assunto aí que tomou conta das redes sociais, Gabigol, existe alguma coisa mesmo de Gabigol no Cruzeiro? É um atacante que está vivendo um momento complicado no Flamengo, a retomada dos trabalhos nesta segunda-feira na Toca, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, vamos juntos com as quentes do dia, sempre com o oferecimento de KTO.com, na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, KTO.com, utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus do valor do primeiro depósito, KTO.com, onde a diversão acontece. Para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade, Ideal Proteção Veicular, a proteção veicular que eu confio, você pode confiar, acesse IdealPV.com.br e passe no site da Ideal para fazer a sua cotação. Rode com o seu carro tranquilo, protegido com a Ideal Proteção Veicular. Vamos lá porque o domingo é o último dia de folga para os jogadores do Cruzeiro, vamos aguardar a atualização da programação nesta segunda-feira, mas os atletas retornam aos trabalhos na toca e aí o Cruzeiro começa a ter esse tempo todo que terá de treinamento até o duelo. do dia 30 de maio, uma quinta-feira, o jogo com a Universidade Católica de Kito, vale o primeiro lugar do Grupo B da Copa Sul-Americana em uma classificação direta à fase de oitavas de final. Então, tem muito tempo até o jogo, o Fernando Seabra e o Cruzeiro na expectativa da CBF já dar uma atualizada no calendário. Por quê? Tudo bem que a CBF deve esperar o Conselho Técnico, que está marcado para outra segunda-feira, dia 27 de maio, para definir sobre quando serão esses jogos que foram suspensos, incluindo, claro, os jogos do trio do Rio Grande do Sul, Grêmio Internacional e Juventude, porque são várias partidas para serem remarcadas. Grêmio e Inter já vão jogar na primeira data FIFA agora de junho, tem data FIFA em setembro, tem data FIFA em outubro, tem data FIFA em novembro. Lembrando que o campeonato não para com a Copa América e até por falar nessa questão, o Cruzeiro vai monitorando o que vai acontecer com esse calendário, tendo três jogos para serem remarcados na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem o duelo com o Internacional e os dois jogos suspensos pela CBF. São Paulo fora de casa e Cuiabá em casa, então o Cruzeiro está acompanhando de perto toda essa situação. Muita gente me mandou perguntando sobre a chegada do goleiro Cássio. Eu tenho percebido, conversando com algumas pessoas, que o Cássio, ele, não vou dizer que ele quer chegar sem muita festa, mais tranquilo, mas é uma tendência de chegar primeiro, mostrar serviço em campo, ele que vai chegar muito motivado para ser o Cássio que todo mundo conhece aqui no Cruzeiro. Então, até por isso, não apareceu qual o voo, horário, dia de chegada. Eu sei que essa chegada, pelo que me falaram, não deve ser nesta segunda, a partir de terça, enfim, ele vai chegar nesta semana. Mas volto a repetir, pelo que tenho acompanhado, a ideia do Cássio vai ser chegar de forma mais discreta, tranquila, ir para a toca da Raposa 2, sem marcar com recepção de torcedor em aeroporto, enfim. Vamos seguir acompanhando. Se realmente for um desejo do atleta, do staff, de todos ali, eu acho que é mais do que normal todo mundo respeitar, porque cada um vai receber isso de uma forma. Então, vamos seguir acompanhando, mas é fato que ele estará em Belo Horizonte nesta semana para fazer os exames médicos, assinar contrato e ser anunciado oficialmente como novo goleiro do Cruzeiro, contratado junto ao Corinthians. Agora vamos lá para o assunto que repercutiu aí nas últimas horas, bombou a rede social, que é sobre Gabigol. O Gabigol recentemente apareceu aí vestindo uma camisa do Corinthians na casa dele, essa foto vazou num primeiro momento. Disseram que era montagem, que era fake news, mas hoje, em entrevista ao André Hernan, do UOL, o Gabigol até pediu desculpas, reconheceu que era a camisa, confirmou que era uma camisa do Corinthians, que estava em casa, uma pessoa estava ali, acabou fazendo uma foto, essa foto viralizou e hoje ele pediu desculpas, se declarou ao Flamengo, enfim, foi uma entrevista em que o assunto foi apenas essa questão. E nesta entrevista, me chamou a atenção o Gabigol se declarando ao Flamengo, dizendo que quer continuar no Flamengo, quer renovar, teve conversa para renovar, mas isso esfriou. E hoje, com quem a gente conversa, as pessoas acham que é uma permanência muito complicada depois do fim do contrato, mas aí o que eu quero dizer, eu até acho que o Gabigol, estando disponível no mercado, qual time não vai se interessar, né? É um jogador que ainda tem muita lenha para queimar, 27 anos apenas, já ganhou muitos títulos no Flamengo, claro, ele precisa retomar aquele foco, porque qualidade todo mundo sabe que ele tem, então isso aí dispensa comentário. Acho que todos os clubes ali, os clubes grandes do futebol brasileiro, dispostos a fazerem investimentos maiores, iriam se interessar numa condição dessa. Mas o Cruzeiro, obviamente, não vai confirmar nada. Da parte do Gabigol, também o foco era essa questão de Flamengo, de tentar limpar a barra do Gabigol, que já foi muito ovacionado por todos do Flamengo, e hoje vem, neste momento aí, meio que em pé de briga, né? O torcedor, claro, se sentiu traído quando o Gabigol aparece numa foto com a camisa do Corinthians. E olha que no começo do ano se falava muito de uma negociação para ele ir para o Corinthians. Mas, enfim, o que eu busquei nessa história é que, hoje, realmente, o Gabigol não pensa em deixar o Flamengo. Claro que isso pode mudar, porque o Flamengo também ainda não se manifestou oficialmente ao staff do Gabigol e ao Gabigol que o contrato se encerra no final do ano e um abraço. Isso, pelo menos a informação que a gente tem, não aconteceu. É uma permanência muito difícil? Claro, até pelos fatos dos últimos dias. Mas, com uma pessoa que eu conversei, essa pessoa disse que o Gabriel, o Gabigol, Gab, ele vai tentar convencer em campo que ele pode ficar no Flamengo, que ele pode mudar a história dentro de campo e fazer com que todo mundo pense em uma renovação. É um cenário pouco provável? Com certeza. Até porque ele não vem jogando com regularidade. O ano de 2024 dele é muito ruim. O Pedro é titular absoluto. Agora, negociação em andamento com outras equipes, pelo que eu conversei, não tem neste momento, até porque eu foco, repito, é tentar a continuidade no Flamengo. É uma tendência hoje dele cumprir o contrato até o final do ano. E aí, se o Flamengo não quiser, ele deixa o Flamengo e, no final do ano, mais próximo desse vencimento do contrato, ele abre conversa com outras equipes. Mas, enfim, o que eu senti de tudo isso é que, no momento, o Gabigol não abriu conversa com ninguém para tentar essa retomada na carreira dele vestindo a camisa do Flamengo. Então, vamos seguir acompanhando. Tendo qualquer outra novidade, a gente traz para todos vocês aqui no canal. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!